Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, não sei se você está vendo esse vídeo, você vai ver o nosso canal MegaProvabilidade Eu deixo tudo a esquerda do nosso canal ainda, um forte abraço a todos E você que está chegando aí né pessoal, se inscreva, dê um like, ative o sininho e percebe a notificação de vídeo Você vai ver o nosso canal ainda É mega senha né pessoal, você já está com 9 concursos que não saiu ainda né E acumula aí para o concurso de 1295 para 82 milhões Vai ocorrer dia 2, quarta-feira Praticamente aí um mês que não saiu ainda nenhum concurso ainda né Está só acumulando aí né É isso aí né pessoal Então aqui abaixo aqui, eu dei um link aqui do vídeo ensinando como é que se faz A planilha de fechamento com 12 dezenas e 3 dezenas fixas né pessoal Você vai estar acessando aqui embaixo né, o link Se for estar atualizando ela Que é para você estar pegando aí, você que está chegando aí né Já é inscrito no canal, deve estar pegando aí né Pode estar fazendo o fechamento aí, organizando e depois você vai passar para o volante do jogo né pessoal Não esqueça não que o link está aqui abaixo tá pessoal Agora vamos para o quadro da MegaProvabilidade, vamos lá Olá pessoal, esse aqui é o quadro da MegaProvabilidade do concurso 1294 O resultado foi 9, 15, 20, 33, 41 e 43 Nosso palpite não estou se não é nenhum né pessoal Estou estudando duas dezenas aí bem próximo né, 41 e a dezena 15 Nosso palpite, palpite cinza aí nasce por coluna Veio 9 aqui né pessoal O 20, 15, 41 e o 43 Então aí vem 5, 10 anos né pessoal, 9, 15, 20, 41 e 43 Vamos para a tabela da visão Olá pessoal, essa aqui é a tabela da visão do concurso 1294 O resultado foi 9, 15, 20, 33, 41 e 43 Nossa palpite 1 estou se não é dezena né pessoal Acho que o 43 é que eu tinha pegado aqui O 33 também peguei aqui né Diz que eu tinha que sempre sai dezena né pessoal Se você observar no vídeo anterior né Sempre sai dezena por aqui O 43 aqui e o 33 Palpite 1 E o palpite 4 vem de uma dezena também né pessoal E a dezena 9 e a dezena 15 O nosso tinha pegado aqui né pessoal O nosso salve bem perto do 10 lá né pessoal Sempre se observar, sempre sai dezenas próximas do curso anterior né O nosso salve bem no quadrado do 10 E o 15 O 15 eu tinha pegado aqui né pessoal Pegado o 15 aqui Total o efeito 4 e dezena né 9, 15, 33 e 43 Também estava mostrando aqui né pessoal Sempre fica o que tem você escolher na tabela Se quiser pegar o nosso palpite aí né Também bem próximo aqui Mostrando aí Dezena 41 estava mostrando Dezena 41 estava mostrando aqui né pessoal Deixou 14 ou 41 Só riu 41 para não riu o 51 que estava atrasado aí né pessoal Só para não riu até o nosso palpite Inclusive coloquei ele até para repetir de novo né pessoal 51 Provaio deitar sujo né Isso aí né Tinha quase aceito aí Vamos lá para a tabela da cena Olá pessoal, essa aqui é a tabela da cena Concurso de 1294 Resultado foi 9, 15, 20, 33, 41 e 43 Nosso palpite 2 trouxer é a dezena 9 e a dezena 20 né pessoal Então tá acertando duas dezenas aí né Nosso palpite né Vai sempre ficar o que tem você escolher na tabela né Se quiser pegar o nosso palpite aqui né Dezena 9 tinha pegado Pegado ela aqui né pessoal Tava mostrando aqui Também estava mostrando Aqui também né Tinha ficando pegado ela aqui né E a dezena 20 Vou pegar dela aqui né Também estava mostrando aqui Mostrando aí né Os dois aqui juntos Pegado ela aqui Mas tinha outra dezena Ela mostra aí né Dezena 15 Dezena 15 estava mostrando aqui né Aqui mostrando Aqui também mostrando Bem próximo aqui do zero né 9 aqui 15 aqui né 33 né 33 estava mostrando aqui né 33 mostrando aqui né 33 aqui E a 41 Seu 41 estava mostrando aqui né Estava localizando 31 aqui né 9 aqui 41 aqui 41 aqui 15 aqui né 3 dezena aqui Bem próximo né 41 9 15 E a 33 Embaixo E essa 43 Estava mostrando também aqui Vamos tentar na linha do 33 né Estava mostrando aqui E aqui também né Isso aí né pessoal Sempre que calma que tem você escolher na tabela Se quiser pegar o nosso palpite né pessoal Apertou o concurso pode até falhar nosso palpite Não vem nenhum né pessoal Vem 1, vem 2, vem 3 Isso aí né Agora vamos para o concurso 1295 Está acumulado para 82 milhões Vai correr quarta-feira dia 2 né Olá Esse aqui é o quadro da mega probabilidade do concurso 1295 né Nosso palpite aqui temos a dezena 3 19 22 34 47 E 51 Os palpites estão de verde aí né pessoal E o nosso análise do palpite 5 Para o coluna O coluna está trazendo aqui a dezena 11 31 51 E 51 Que é o nosso palpite pessoal Coluna 2 está trazendo aqui o 22 Que é o nosso palpite pessoal 32 E 52 Coluna 3 está trazendo o 3 Que é o nosso palpite pessoal 13 23 E 53 Coluna 4 está trazendo o 14 24 34 Que é o nosso palpite pessoal E 44 E 54 Coluna 5 está trazendo o 5 25 35 45 E 55 Coluna 6 está trazendo o 16 E 46 Coluna 7 está trazendo o 7 17 17 27 37 47 Com o nosso palpite pessoal Coluna 8 está trazendo o 8 28 38 Coluna 9 Está trazendo o 19 Com o nosso palpite pessoal 39 49 E 59 Coluna 10 está trazendo o 30 E o 40 Escolha dezenas próximas do nosso palpite É só costuma vir 1, 2, 3 O concurso vem até 6 Bem próximas ainda E do concurso anterior Que como a 10 anterior saiu aí O terceiro concurso O segundo concurso Saiu o 9 bem próximo aqui No quadrante aqui do 10 Próximo aí Agora vamos para a dezena que está atrasada A dezena que está atrasada A dezena não veio nenhuma A dezena 13 também está atrasada 13 51 A 11 32 Está atrasada também A dezena 25 está atrasada Que a parte já está surgindo A dezena 25 Que a parte já está surgindo A dezena 25 Então 5 E a dezena 47 E a dezena 47 Nos palpite também E a dezena 19 também Peguei 4 dezenas atrasada Nos palpite Então a gente vê assim como está aí As 4 né pessoal E a dezena 8 também está atrasada 8 a dezena E outras demais também As que estão mais atrasadas são essas Isso aí né pessoal Seja bem-vindo o nosso canal aí Se você gostar Deia um like Ative o sininho E ative o sininho E se vai A notificação de vídeo Seja bem-vindo o nosso canal aí Seja bem-vindo o nosso canal aí Seja bem-vindo o nosso canal aí Um forte abraço a todos aí Agora vamos para a tabela da visão Olá Isso aqui é a tabela da visão Do concurso Tormir 2x95 Nosso primeiro palpite né Peguei a 32 aqui né A check sempre está saindo a dezena É que tem uma dezena Que está atrasada aqui A 32 né A 32 aqui está mostrando Isso é a 42 Mas a 42 Repetiu dos concursos anteriores Não vai sujar não A 48 E a dezena 22 Peguei aqui A 11 Peguei ela aqui né A dezena está atrasada aí A 19 Peguei ela aqui Palpite 2 Peguei a 48 Aqui né Agora pô A dezena 13 Peguei ela aqui Também está mostrando A dezena pode ser até o 31 né E a 47 Se eu te pegar ela aqui Mostrando aqui também Os indicativos ficaram tudo aqui em cima né Mostrou só 3 aí E o 58 né 58 peguei aqui 48 aqui 58 E palpite 3 né Peguei a 25 Aqui no meio Como está mostrando A 25 pode ser Até a 52 Depois daqui até o 52 também aqui E a 34 34 Peguei ela aqui próximo né No meio próximo Está mostrando pelo meio 52 né Vou dar agora um pouco Se você falar 25 pode ser a 52 Também mostrando a 52 aí Também E a 44 44 peguei aqui Está mostrando aqui também E palpite 4 Peguei a 54 Aqui 45 Peguei ela aqui Pelo meio aqui Pelo meio aqui 45 Está mostrando aqui também E a 14 14 peguei ela aqui né Para entender não vai ser né Só até no mesmo local Que só do tabela anterior né Essa é a 14 aí né Também está mostrando aqui Também né 14 E a 55 E a 55 55 aqui Também está pegando né E palpite 5 Peguei a 26 Aqui 26 aqui em cima Não mostra como é que está bem né Aqui também Mostrando a 26 peguei ela aqui Próximo aí Próximo aí do indicativo E a 21 Deixa eu peguei ela aqui né Deixa eu peguei ela aqui Também bem Próximo indicativo E a 46 46 peguei ela aqui 46 peguei ela aqui Está mostrando aqui também Vai ser aqui Isso aqui Vai ser aqui E a 38 38 peguei ela aqui 38 Ó 26 peguei ela 37 Aqui né 38 aqui 37 Isso aí também mostrando aqui Também mostrando né 37 E a 53 53 Eu peguei ela aqui Estão mostrando aqui também né A 31 Que eu peguei ela aqui 4, 13 Foi ser até o 31 Coloquei a 3 aqui né Coloquei a 3 aqui né Tinha pegado por aqui também 31 aí né Estão dando a minha 31 também aqui né E a 35 35 35 35 peguei ela aqui né 5 aqui Mostrando aqui também Mostrando também aqui né Mostrando também aqui né 35 Isso aí né pessoal Vamos pegar o nosso palpite aí né Ficar o que tem vocês escolhendo a tabela né Esse aí bolsa eu acho que todos vocês Vamos para a tabela da cena Olá pessoal se você quer ver aqui Aqui é a tabela da cena O custo 1295 Nosso primeiro palpite Temos aqui a 47 né Peguei a 47 aqui né Próximo aqui do indicativo E a 39 Então eu peguei aqui a 39 Próximo indicativo também A 44 44 peguei aqui 44 A 51 51 peguei aqui 51 aqui também né Diagonal Liguei a 51 aqui A 51 pode ser atrasada na cena 15 né Tá retornando aí né Desculpa o seu terio Essa coisa tá retornando aí né Vou colocar 51 que tá atrás dele Tá próximo aqui do indicativo E o palpite 2 né Peguei a 25 25 eu peguei ela aqui 54 54 54 eu peguei ela aqui E a dezena 30 Se eu pegar aqui né Se eu for uma 30 pode ser até um 3 Coloquei até um pouco de 3 E a dezena 52 E a dezena 52 52 eu peguei ela Aqui Se eu for uma 25 pode ser a 52 né Acabei mostrando a 52 e a 25 aqui Se eu for uma 52 pode ser a 25 né Se eu for uma 25 pode ser a 52 né E o palpite 3 Peguei a 3 aqui né Coloquei uma 30 E também aqui no palpite Do lado E tô colocando a 3 aqui Se eu for uma 30 pode ser a 3 né Coloquei a 3 E a 17 Peguei aqui O próximo aqui é o indicativo Morto aqui também Ficou bem bem próximo Peguei a diagonal aqui E a dezena 13 13 né Dezena 13 Peguei aqui Peguei aqui a 13 Aqui diagonal E a 46 E a 46 46 Ficando aqui em cima Também tá mostrando a 46 né Vocês mostrando aqui também E aqui em cima Isso vai né pessoal Ficar o que tem que ser escolhido Tá vendo Você vai pegar o nosso palpite A gente ainda Tem que voltar a dezenas Amostra aí né Temos 14 aqui Bem que próximo Temos 39 aqui Amostra também Temos 57 27 aqui próximo Dezenas 19 Dezenas 19 Dezenas 19 11 também aqui Bem próximo também 21 22 19 também Bem próximo aqui né Pessoal Quem sabe Não pode tá vindo aí né Dezenas 19 Dezenas 19 Dezenas 19 E é isso aí né pessoal Desribouçou a todos vocês aí né Não esqueçam não Que abaixo tem aqui Tem uma planilha de fechamento Com 12 Com 12 números Você vai tá colocando 12 números Dentro dela Você vai tá fazendo em casa Pegando um caderno né Vai tá explicando pra você Como é que faz Aprender com 12 números Com fechamento De fechamento né E três dezenas fixas Não esqueça Que fica aqui Se não tá atualizando Deixa um link lá embaixo Do vídeo Que eu vou tá postando aí né É isso aí né pessoal Forte abraço a todos aí né Pessoal Vou ficando por aqui E valeu pessoal